Um incrível xampu caseiro para obter um cabelo longo, grosso, sedoso. Cabelo brilhante, alinhado e saudável. Este xampu é ótimo para seus folículos capilares. Se você está procurando xampu que estimula o crescimento do cabelo saudável, use este xampu. Funciona 100%. Também equilibra o nível de pH do couro cabeludo que é importante para o seu cabelo. Este xampu é muito nutritivo. Recupera, nutre, aumenta o seu comprimento para a queda de cabelo, deixa o cabelo saudável, forte e faz crescer mais rápido. Utilize este xampu caseiro mágico para os cabelos e obtém 100% de resultado eficaz. É válido para homens, mulheres, mulheres grávidas e lactantes e crianças. Para fazer este xampu, coloque uma xícara do seu xampu preferido em um recipiente. Acrescente também uma xícara de leite de coco, duas colheres de chá de óleo de coco e misture bem. Um... Agite a garrafa antes de usar e lave o cabelo com este xampu natural. Este xampu também é excelente para cabelos cacheados, crespos, secos e danificados. Lave o cabelo com ele e deixe agindo por 5 minutos. Massageie o couro cabeludo e depois enxague bem os cabelos com água. Use este xampu duas vezes por semana. Armazene esta mistura em um recipiente. Você pode armazená-lo de 15 a 20 dias. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.